Gente do céu, os salões daqui, desculpa, eu acabei de sair do salão, porque os salões daqui abriram e mesmo assim a gente tem que ir de máscara, toda pessoa que vai atender a gente também vai de máscara e eu fui hoje no salão, fazia muito, fazia quatro meses que eu tava sem retocar as minhas luzes fui retocar as minhas luzes, tô parecendo uma dama, olha isso gente, olha isso, ó Olha os pontinhos pretos, parecendo uma dama enchant, gente do céu Ai, que ódio, tem que rir, viu, faz um ano e meio que eu tô morando aqui, eu não consigo achar um salão decente mas enfim, a gíria de hoje que eu vou falar, antes de eu falar da gíria, por favor, dá um like nesse vídeo se vocês gostarem, também me acompanha, me sigam no meu canal, ok, Dicas de Inglês, Tito Bruna Gusmão meu canal no YouTube, e também me sigam no Instagram, brunagusmão, underline online teacher e é isso aí, então assim, eu não fico passando pano pra salão aqui, tá, eu falo, é uma porcaria mesmo eu não fico falando assim, ai, é bom, não é igual no Brasil, mas é bom não, não é bom, tá, faz um ano e meio que eu tô aqui, já fui em uns cinco salões e nunca ninguém consegue fazer luzes decente, mas enfim é isso aí, então assim, essa gíria passar pano, né, aliviar pra pessoa ou ficar defendendo quando não tem o que defender em inglês a gente fala sugar coat, sugar de açúcar e coat de casaco ou de layer, de camada, né, quando você coloca uma camada então sugar coat, então nesse caso eu diria assim, I don't sugar coat the hair salon's hair eu não fico passando pano pros cabeleireiros daqui, tá, não fico não é, não é muito bom não, não é bom então, se você puder, faz as coisas aí no Brasil, você vem pra passear aqui deixa pra fazer aí no Brasil, que é mil vezes melhor, tá bom eles não entendem muito o assunto não e é isso aí, então parem de ficar sugar coat aí o candidato de vocês pra quem é da direita ou da esquerda, vamos ser mais racional e sem sugar coating, ok vamos ser sincero e racional e essa é a dica de hoje, beijo grande pra vocês, ok, bye bye